Saiu até uma vez um meme de uma daquela menininha com a casa em chamas, assim, escrito tipo Ambernick Polkiri, como se o Ambernick tivesse colocado fogo na fábrica da Polkiri. Ninguém sabe exatamente por que eles não lançaram o X-18S. O X-18S, pra quem não sabe, eu já acho que mostrei o protótipo dele aqui em algum vídeo. Em teoria, vai rodar GameCube nesse formato de tela dobrável. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E como você viu aí no título, a gente recebeu uma informação lá no nosso Discord de um usuário chamado Killing. Ele entrou em contato com a Polkiri pra perguntar se até o dia 11-11, que pra quem não sabe, é como se fosse o Black Friday do AliExpress, se até o dia 11-11 ia lançar algum console novo. E a resposta que eles deram pra ele foi essa daqui. Nós temos dois modelos pra substituir o RGB10 Max em torno de setembro. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Queria falar com vocês sobre isso. Primeira coisa de tudo é, se você não tá lá no nosso Discord, o que você tá fazendo? É muito fácil chegar lá, se eu entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. Ele tá bem organizado, é bem irado lá dentro. E tem uma galera que manja muito mais do que eu sobre consoles. Essas informações que eu trago pra vocês nos vídeos sobre o mundo dos consoles portáteis, 90% vem ali de dentro. Raramente eu encontro algo que não falaram lá ainda. E aproveitando o momento, se esse é o seu primeiro ou o seu décimo vídeo, não deixa pra depois, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, comenta agora, já manda aí um boa noite. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, quando não tem vídeo tem live. As lives são de domingo, terça e quinta. E os outros dias aí tem vídeo jogando ou falando sobre consoles portáteis. Bom, sem mais delongas, bora lá pra notícia. Setembro tá esperando a gente aí com dois novos consoles da Polkiri. Quais serão eles? Eu tenho uma teoria de um deles, que é o Polkiri X18S. Esse que vocês estão vendo aí na tela. Por fora, pelo menos nessa foto, que saiu ano passado ainda, a gente nem sabe se essa foto é real, de como o console vai ser. Mas ano passado saiu essa foto desse console, falando que ele ia lançar no meio desse ano. Nesse ano, não lembro se era março ou maio, tinha lá uma foto desse console na loja oficial da Polkiri, dentro do AliExpress, falando que ia lançar no meio do mês. Não lançou. Chegou o mês seguinte, não tinha lançado. Eu mandei mensagem pra Polkiri perguntando, pô, vai sair, não sei o quê. Eles falaram que não ia mais sair. Saiu até uma vez um meme daquela menininha com a casa em chamas, escrito tipo, Ambernick e Polkiri, como se Ambernick tivesse tocado fogo na fábrica da Polkiri. Ninguém sabe exatamente por que eles não lançaram o X18S. O X18S, pra quem não sabe, eu já acho que mostrei o protótipo dele aqui em algum vídeo. Em teoria, vai rodar GameCube nesse formato de tela dobrável. Parece ser muito interessante. Eu tô afim de testar. Eu achei o design bem bonitinho. Ele é pra rodar Android, não é igual a maioria dos outros. Eu tenho o Retroid aqui, que roda Android. O Polkiri X18S também seria mais focado em Android. E dizem que rodaria GameCube. A gente já teve, agora, esse ano mesmo, a Polkiri passando na frente da concorrência. Normalmente, a Polkiri, ela copia a concorrência com uma qualidade de construção bem pior, com um preço bem mais competitivo. Porém, o RGV10 Max lançou muito antes da Ambernick ter lançado qualquer coisa com uma tela de 5 polegadas. A maior tela que a Ambernick tem até agora é 3,5 polegadas. E, provavelmente, esse passo que a Polkiri fez de fazer uma telona bem grande é um passo à frente da Ambernick. A Ambernick vai fazer isso nos próximos consoles. A gente já tem aí alguns vazamentos do RG552P ou M de plástico ou de metal, que vai ser um console muito parecido com esse, só que da Ambernick. E com uma tela de 5,5 polegadas, ainda maior do que essa tela aqui do RGV10 Max. O X18S, que é esse que a gente tá conversando hoje, que é uma das possibilidades. Eu nem tenho certeza se é, eu tô supondo que seja o console que a Polkiri avisou aqui, o Kilim, lá no meu Discord. Pode ser que seja esse, pode ser que não seja. Eu acho que tem grandes chances, porque ele ia lançar no início do ano, cancelou, deve voltar agora. Eu acho bonitinho um console dobrável, se ele rodar GameCube. Não precisa rodar todos os jogos. Gostaria que eu rodasse ali só os jogos do Mario, o Zelda, pra mim tá suficiente. Eu acho o design dele bem bonito, se ele for branquinho assim, também acho legal. Dois analógicos. Eu gosto de vertical. Podia ter uma outra tela embaixo? Podia. Pra gente poder jogar DS. E seria perfeito. Seria melhor que o próprio 3DS, talvez. Mas não tem. Deve dar pra jogar DS. Mas assim tá bom. Eu achei bonitinho, eu quero jogar. Aqui na mensagem, eles falaram que eles têm dois novos modelos pra substituir o RGB10 Max. Então isso me deixou na dúvida. Contanto que eu esteja certo, que um deles seja o X18S, qual que é o outro? Não faço a menor ideia. Seria um RGB10 Max Pro? O RGB10 Max de metal, talvez? Pode ser. Talvez algo ainda maior que o RGB10 Max, com uma tela agora sim de 5,5 polegadas, ou de repente com uma tela de, sei lá, o que que pode vir pra substituir esse outro console? Ele, por enquanto, é um dos top de linha da Polkiri. A Polkiri tem um outro que é tão bom quanto ele, talvez um pouco melhor, que é o X18. É o que vem antes do X18S. Pode ser que venham dois modelos, ao invés de X18S, venham o S e o R, sei lá. E aí vem dois consoles, e esses dois são melhores do que o RGB10 Max. Fico bem em dúvida e bem curioso. Queria saber, de repente alguém que tá aí assistindo tem esse tipo de informação, ou já sabe? Me fala aí nos comentários, ou vai lá no nosso Discord, como eu falei, é muito fácil. Só entra aqui no meu canal, ele tá ali no banner, ou na aba sobre. E manda lá pra gente, eu tô aqui caçando. Assim que eu descobrir qual que é o console que tá pra sair, ou que a Polkiri tá aí prometendo, eu vou fazer um vídeo. Toda sexta-feira aqui no meu canal tem Retro News. Retro News é esse quadro aqui no meu canal, onde eu compilo as principais notícias do mundo dos consoles portáteis, e tento trazer aqui pra vocês tudo num vídeo só. Essa notícia aqui, ela é meio que breaking news, porque a gente teve outra. Ante ontem também teve a notícia que uma das lojas da Ambernic foi fechada, e também tava aí trocando uma ideia com vocês. Se você não viu esse vídeo, vai ali dar uma olhada. E eu tento trazer esses temas aqui pra gente conversar e tentar entender melhor o futuro dos consoles e o que que tá acontecendo com eles. Eu acho que tem um movimento bem interessante de hardware e desenvolvimento de emulação crescendo assim em paralelo, junto com a indústria chinesa e com a indústria do transporte, né? Transporte não, é... Também seja transporte. A indústria que tá levando aí nossos consoles pra lá e pra cá, que tá cada vez mais rápido. Minhas compras do AliExpress, elas costumam chegar sempre em 15 dias, menos de um mês. Eu agora mesmo não tô esperando nada chegar, porque tudo já chegou, assim. É muito rápido. O avanço é muito mais rápido do que as marcas principais. Em questão de... Eles tão... Eles tão... Essas marcas aqui, elas tão chegando lá, né? Elas tão tentando se alcançar as marcas principais. A Sony, a Nintendo. Mas no finalzinho do ano passado, Nintendo 64 já era algo impressionante de outro mundo que a gente tava rodando. Esse ano a gente já tá esperando pro final do ano GameCube. O que a gente vai esperar pro final do ano que vem e do outro ano e do outro ano? Tô animado. Tô animado demais. Espero que essas marcas tomem cuidado. Não utilizem muitas imagens aí proprietárias da Nintendo, coisa assim, pra ficar divulgando a própria imagem. Como a gente conversou ali no último vídeo, isso pode acabar atrasando um pouco. Muita gente comentou ali no vídeo, e é verdade, que essas marcas lá dentro da China, elas tão protegidas. Elas podem fazer o que elas quiserem. Pode ser que seja proibido depois a comercialização externa desses itens, né? Pra outros países, que seja proibido pirataria de alguma forma. Mas se eles tirarem um cartãozinho e não usarem a imagem da Nintendo pra divulgar o produto, acho que não pega nada, cara. Tá liberado, eles podem vender o console deles à vontade. Porque é tudo deles, o hardware deles. Mas esse vídeo aqui é pra especular com vocês mesmo. Temos aí o X18S, possivelmente saindo em setembro, segundo a mensagem do Kilim lá no Discord. E um outro console que vem aí também pra substituir o RGB 10 Max, que eu não faço a menor ideia do que possa ser. Mas a menor ideia, se é um dele, ou se é um outro do X18S, ou não tenho nem como eu chutar. Me fala vocês. De repente algum de vocês aí já sabe, eu tô por fora das novidades. Vamos trocar ideia, muito, muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal. Todo membro recebe uma medalhinha, que é um ovinho, depois ela vai virando num robô Megazord. A gente já tem dezenas de membros, mas tipo, muitos mesmo. E vamos lá, rumo aos cem, rumo aos mil bots. Todo membro é um bot, só pra vocês saberem. E também quero aproveitar e agradecer a vocês que estão assistindo aqui até o final. Vocês que assistem até o final me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar um like, comentar, virar um membro, vai lá no Discord, entra de repente lá no Reddit, no reddit.com.br Lá você pode postar uma foto da sua coleção. Essa é a última foto que postaram lá no Reddit. Muito, muito obrigado. Quero conhecer... Vai lá e posta uma foto da sua coleção. Você já conhece a minha, quero conhecer a sua. Eu já falei, mas aqui tem vídeo todo dia. Amanhã tem live. Então se inscreve aí, clica no sininho. Depois, sexta-feira, tem Retro News, que é o quadro que tem um monte de notícias sobre consoles portáteis. Você também não vai querer perder isso. E é isso. Valeu, valeu demais. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante.